A gente chegou na cidade de Deus com a esperança de encontrar o paraíso. Um monte de famílias tinham ficado sem casa por causa das enchentes e de alguns incêndios criminosos em algumas favelas. A rapaziada do governo não brincava. Não tem onde morar? Manda para a cidade de Deus. Lá não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha ônibus, mas para o governo e os ricos não importava o nosso problema. Como eu disse, a cidade de Deus fica muito longe do cartão postal do Rio de Janeiro. Cara, você acha que eu vou conseguir ser a salva-vidas quando eu crescer? Sei lá, cara. A vida de salva-vidas é bem melhor do que a vida de peixeiro. Mas eu não vou ser peixeiro não, cara. Peixeiro fede. Você está xingando seu pai? Não. Por que você vai querer ser como você crescer? Ah, não sei não. Mas eu não quero ser nem bandido e nem policial. Ué, por quê? Ah, porque eu tenho medo de tomar tiro. E porque eu vou ser caro de leito. Legenda Adriana Zanotto